Minha homenagem aos indígenas e aos escoteiros e muito obrigada, Sr. Presidente. Os dois últimos, o deputado Davidson Magalhães e o deputado Luiz Sérgio, para encerrar a sessão. Sr. Presidente, eu gostaria de registrar aqui, em nome do PCdoB, ouvir o deputado Hildo Rocha. Primeiro, informar a ele que o governador Flávio Dino já comprovou que não deu parecer. É muito cinismo o representante do PMDB, do partido que vendia pareceres aqui dentro, que era um dos principais articuladores de venda de pareceres. Ele, inclusive, ligado ao governo Sarney, que é uma das maiores corrupções que teve no Maranhão, está incomodando as ações do governo do Maranhão para essas oligarquias que não suportam a satisfação do povo do Maranhão com o governo Flávio Dino. E quero dizer a ele que era ligado aqui a Eduardo Cunha, o articulador de vendas de pareceres aqui nessa casa para Odebrecht, que ele está confundindo o PCdoB com o PMDB dele, com o PMDB dele e de Eduardo Cunha nessa casa. E, portanto, gostaria de registrar esse protesto e fazer essa ressalva importante.